Fala pessoal, chegando nessa quinta-feira por aqui com três informações muito importantes em relação ao Internacional. A primeira delas é sobre o Maurício, porque muito se fala que o Maurício pode ser o próximo jogador vendido pelo Internacional. É inegável que hoje ele, ao lado do Johnny, são as duas grandes joias do time do Internacional pensando em vendas. São os dois jovens jogadores do Internacional que estão aos olhos de clubes europeus. Então temos algumas informações sobre valores, quanto o Inter tem de Maurício, quanto o Inter pretende ganhar com o jogador, talvez já nessa janela de transferências. Também sobre Arangues, Arangues novamente lesionado mesmo antes de estrear e tem informação de bastidor, tá? Tem informação de bastidor em relação a Arangues, isso porque a contratação dele não pegou muito bem nos bastidores do Internacional. E agora essas informações estão realmente vazando diante dessa situação que o Arangues novamente está passando uma nova lesão. E também jogador do Flamengo que foi procurado pelo Inter, e não, não é o Everton Ribeiro. O Inter tem outro jogador do Flamengo na mira, inclusive já fez sondagem pelo atleta. Então tudo isso eu te conto nesse vídeo a partir de agora. Mas antes, aquele convite especial pra ti que é bom de palpite, gosta de apostar, quer uma casa de apostas segura, que paga bem, paga na hora, via PIX, cria tua conta na KTO, criando tua conta hoje com o cupom LENON. Só colocar o cupom LENON na hora de criar tua conta por lá, tu ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito, até R$100. Ou seja, colocou até R$100, 20% extra pra dar aquela turbinada, pra dar aquela impulsionada no começo da tua história de apostas lá na KTO. Mas não se esquece, tem que usar o cupom LENON. O link tá no comentário fixado desse vídeo. Bom, então começo falando com você sobre o Maurício, jogador que vem evoluindo muito desde o ano passado, e hoje é uma das principais joias do Inter, pensando em venda, afinal, é inegável. O clube precisa vender jogadores. Se não for nessa janela da metade do ano, vai ser na janela do final do ano. O presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, inclusive falou sobre isso no início de 2023, dizendo que essa é a realidade do clube, que precisa vender jogadores. Então o Maurício, junto com o Johnny, é um dos principais cotados pra sair do Internacional. E nos últimos dias surgiu informações, por parte de alguns colegas de imprensa, de que o Betis da Espanha estaria de olho em Maurício, estaria interessado em Maurício, assim como outros clubes de menor expressão do futebol europeu. Então, conforme a informação do colega Juliano Machado, da Rádio Inferno, super competente, digo mais, um dos melhores setoristas do Internacional na atualidade, o Inter tem 50% do passe de Maurício. Então o Inter é dono de 50% do jogador. O Inter pretende receber, de sua parte, numa eventual venda, de 8 a 10 milhões de euros. Ou seja, de 42, arredondando, 42 milhões de reais, a 52 milhões de reais na cotação atual. Então sim, é um valor interessante, lembrando que o Maurício, inclusive, já despertou interesse do futebol brasileiro. O RB Bragantino queria o jogador, inclusive isto foi noticiado no ano passado e no início desse ano. Mas o Inter já disse, como eu trouxe aqui pra vocês, informação de bastidor, que eu peguei com o dirigente do Internacional, que o clube não tem interesse em vender pro mercado interno. Não tem interesse em vender o jogador pra um, digamos, concorrente direto. Que Maurício só sai do clube realmente pro futebol europeu. Lembrando também que a próxima janela de transferências abre no dia 3 de julho. Ou seja, daqui menos de um mês. Agora eu quero falar com vocês sobre Arangues. Arangues que nutre uma grande expectativa por parte da torcida do Internacional, depois daquela bela passagem que ele teve naquele Inter, aquele Inter de Diego Aguirre, Inter semifinalista de Copa Libertadores da América, voltou e agora, antes mesmo de estrear, quando já estava numa reta final de recuperação, sofre nova lesão, dessa vez, lesão na coxa. E diante disso, os bastidores do Internacional começam a ferver em relação ao jogador. Isso porque, conforme informações dos bastidores, antes da contratação de Arangues, quando o nome dele foi citado pra contratação, sofreu resistência por parte de alguns profissionais ligados à área de saúde e à área de preparação física do clube. Ou seja, alguns profissionais do Internacional ligados à área de saúde e à área de preparação física do Internacional foram contrários à contratação de Arangues. Não queriam a contratação de Arangues. E não é pela falta de qualidade do jogador, mas sim pelo histórico de lesões. Ou seja, a contratação de Arangues dividiu o clube internamente por causa do seu histórico de lesões. Lembrando que o Inter mandou um médico pra Alemanha, o médico chegou lá, fez exames nele, e aí acabou dando o ok pra contratação. Mas é importante ressaltar, alguns profissionais ligados à área de saúde e à área de preparação física do Inter foram contrários, foram contra a contratação de Arangues justamente por causa desse histórico de lesões. Lembrando que o Inter não quis dar um prazo agora pro retorno de Arangues. Um prazo de recuperação só informou que ele vai ser reavaliado diariamente. E pra encerrar o vídeo, eu quero falar com vocês sobre o jogador do Flamengo que foi procurado pelo Internacional. Por quê? Porque nessa quinta-feira surgiu a informação nas redes sociais de que o Inter teria procurado Everton Ribeiro, que Everton Ribeiro viria pra ser uma opção a Alain Patrick, que hoje o Internacional não tem. Então eu fui apurar melhor essa informação, procurei uma das minhas fontes dentro do Beira-Rio, que me negou. Disse que o Inter não procurou o Everton Ribeiro, mas que procurou o Marinho. Sim, o atacante do Flamengo, o Marinho, foi procurado pelo Internacional recentemente. O Inter procurou o staff do jogador, ou seja, a equipe que cuida da carreira do atleta após ele ser afastado pelo Flamengo agora no dia 29 de maio. Mas tem um grande problema nessa situação, porque o Marinho não quer abrir mão de valores que teria a receber do Flamengo. Tanto é que notificou o Flamengo extrajudicialmente e acabou sendo reintegrado. O Marinho tá fora dos planos do Flamengo. Embora esteja reintegrado, devido a esta notificação extrajudicial, não vai ser aproveitado por Jorge Sampaoli. Ou seja, vai seguir treinando lá, mas não será aproveitado. Então o Inter procurou o jogador, tem sim ainda interesse no atleta do Flamengo, mas Marinho só sai do Flamengo se o clube carioca realmente pagar a multa. Se não, ele pretende cumprir o contrato dele até o final desse ano. Enfim, estas são as informações desse vídeo. Se tu gostou, já deixa o teu like aqui. Se tu não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se, ativa as notificações e o sininho e já aproveita pra comentar aqui embaixo o que tu acha de Marinho no Inter. Toparia? Acha que agregaria? Seria titular? Seria reserva? Comenta aqui e vamos trocar essa ideia. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!